Guatinhas livres, voando até você! Um, dois, três... Minha do Câncer, você me fascinou Seu sorriso vazio, me alucinou Guatinhas do Câncer, seus saqueiros dourados E mais depois, foram raspados E a minha do Câncer, seus saqueiros dourados Suas magnas penas, me tremei a todos os lados Com o meu Deus, eu cantarei No seu barco embarguei E finalmente naveguei Todas as ondas de empreitei E logo me joguei Por você me apaixonei No seu barco embarguei E finalmente naveguei Todas as ondas de empreitei E logo me joguei Minha do Câncer, na última semana Quando fui te visitar Estava morra na sua cama Pecinha do Câncer E depois consistou para o Câncer E depois vou me ir a ser Com o seu livrador E principalmente P UOU VAD! FCorrede!